Nesse vídeo, o Homem-Aranha e o Hulk vão ter uma super treta E em contrapartida, a namorada do Homem-Aranha vai trollar ele E ele vai ficar muito pistola com o Hulk e com a sua namorada Fica no vídeo até o fim pra conferir essa doideira Hulk, iremos começar esse desafio pra ver quem cai lá embaixo primeiro Oh, sério meu amigo Homem-Aranha Eu acho que eu vou ganhar porque eu tenho muito mais músculo do que você Ah, isso quer dizer o que quando a gente tá em queda livre? Quem você acha que vai ganhar? O Hulk e o Homem-Aranha? Comenta aí, verde para o Hulk e vermelho para o Homem-Aranha Vamos lá, não, 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 não O Hulk não tem que ver com ele, não Ah, o Hulk, ah, o Homem-Aranha caiu Mega tripler errado Hulk, ah, você não deveria ter vencido Hulk vencer porque Hulk será mais pesado e mais forte Tá bom, Hulk Com isso o Homem-Aranha fica muito, mas muito triste Problema é seu Hulk fazer dancinha da vitória da bilada Yeah Mal, o Hulk esperava que o Homem-Aranha estivesse Meu carro é super bonito O carro de Hulk poder andar a mil quilômetros por hora E tem um super nitro que faz o Hulk ficar muito feliz e alegre Impressionar todas as gatinhas da Barra da Tijuca nessa preula Yeah Até no jet ski barra, né Hulk? Vai, pode ir embora, vai para sua casa Atrás dos venezuelanos do jet ski Vai, vai, vai O Homem-Aranha ficou muito pistola com isso, mas ele fez alguma coisinha com o carro do Hulk Toma, Homem-Aranha, otário Hulk tem... O Homem-Aranha acabou explodindo Meu Deus do céu Será que o Hulk vai ficar bravo com ele ou não? Tô caindo Hulk Hulk esmaga Ah, o Homem-Aranha está muito triste Ai, ai Oi, Homem-Aranha, meu amor Como é que foi? Oi, amores da minha voada Eu estou muito triste, bebê e minha mulher Porque eu fui enganado, entrolado, trapaceado pelo Hulk Sério? O Hulk é aquele grandalhão musculoso e bombado? Fala assim dele, amor Ele é um troglodita E, bebê, sabia que eu te amo, meu filho? Você é o meu filho mais lindo Nossa, quanto carinho Você está muito carinhoso hoje, Homem-Aranha Ah, eu estou um pouco, meu amor Olha só, eu odeio trollagem Espero que ninguém mais me trole Eu vou sentar no sofá para ficar bem descansado Vem comigo, amor Vem comigo Me deu câmera, me deu câmera, juro Na vida real Ai, meu Deus do céu, meu amor Vai, vai Ai, ai Ai, meu Deus do céu Caracas Está dando muita câmera nas costas dela Tem que comer banana Não tem falta de banana, amor Eu não quero, não quero Você não está me dando nada Ai, minha aranha Melhorou, amor? Está melhorando aos poucos Eu estou batendo o pé no chão Mas quer saber o que eu vou fazer com você, Homem-Aranha? Caraca, meu amor Ah, vou deitar no sofá E venha comigo aqui Para fazer uma massagem, hein? Ah, fazer uma massagem nesse otário Quer dizer, você Olha só, hein, amor Eu acho que é Meu maravilhoso Vai, senta aí Que eu vou fazer uma massagem na sua cara Ai, que câmera voltou Que perra Ai, pronto Eu vou ficar aqui, ó Deitado no sofá Tá bom, aí Tá bom Essa massagem Tá, meu amor Pronto Tu vai ver, então O que eu vou fazer de massagem Aqui Aqui Você está me devendo uma massagem Massagem aqui, ó Massagenzinha aqui, ó Aham Agora eu vou fazer a massagem melhor que tem Ah Aqui, ó Toma Não, droga Eu fui trollado pela minha mulher Mas isso não vai ficar assim Eu já sei Vou pedir a ajuda do meu filho Para a gente fazer uma coisa muito terrível Que é trollar a minha mulher e o Hulk Porque os dois me beijaram com a... Ah, tá indo do quê? Porque se eu estou saindo da cena Eu estou saindo da cena Olha só Agora a cena vai ser com o bebê Filho, filho, filho Papai precisa da sua ajuda com essa 4x4 Papai, a mamãe veio aqui e me bateu Ah, ela te bateu, filho? Não Ela não deve fazer isso com você Estou com muita raiva dela A gente vai ter que se vingar, papai Isso Eu já sei A gente vai pegar ela e o Hulk E prendê-los numa jaula, bebê Como é que a gente vai entrar nessa carapa 4x4? Entra aí, bebê Na 4x4 E agora a gente vai lá atrás Pegar a sua mãe E colocar aqui dentro Sem ela saber Eu não sei como que a gente vai fazer isso Papai, é verdade que nós somos mitos do rolê? MDR? Hashtag MDR, bebê Mitos do rolê Agora nós temos que só colocar a sua mãe aqui dentro Vou estacionar bem aqui, ó E a gente vai colocar ela aqui dentro Sim, papai A gente vai colocar o rolê na sua mãe Sim, sim, sim Papai vai subir lá em cima já Eu vou conseguir subir lá em cima Pra gente pegar ela Vamos pegar a nossa lanterna Cadê a mamãe? Vai lá, vai lá Você que vai derrubar ela Porque ela brigou com você Eu vi, eu Eles vão fazer isso! Cala, cala! Eita! Ela caiu meio errada! Ela tá viva ainda! Deixa eu jogar uma teia de choque nela! Pera aí! Vamos para a teia de choque nela! Pronto, bebê! Pronto, bebê! Agora é só a gente botar ela dentro da caçamba! Deixa eu colocar ela aqui com ela! A gente já pode pegar logo o Hulk e já botar o Hulk junto! Tá, vamos procurar se ele tá aqui na nossa casa! Porque com certeza ele vai querer vir me trollar! Vamos procurar ele pra dar um tempinho legal! Eu vou procurar ele aqui por causa do tempo aqui, papai! Ele tá cadindo no banheiro lá, pai! Vamos lá ver, vamos lá ver, bebê! Do jeito que ele tá indo horrível! Opa! Bebê, que isso? Tá batendo mosca? Meu Deus, que nojo! Olha o Hulk! O Hulk deve estar lá com a mamãe, papai! Não! Ele deve estar aqui dentro do banheiro! Vamos ver! Em 3, 2, 1! Vamos, bebê! Vamos, vamos entrar dentro do banheiro pra ver! Vamos, papai! Vamos, papai! Ele não tá aqui! Não! Vamos, papai! Vamos, papai! Cadê a nossa... Olha lá, ele tá dentro da caçamba com a sua mãe! Cadê, bebê? Ai, caçei! Ele já tá ali, papai! Tem a de choque nele, peraí! Joga uma teia de choque nele, bebê, pra ele poder ser atordoado! Vou jogar! Toma! Pronto! Pronto, bebê! Ele foi atordoado... Eita, preula! Agora eu só vou ter que colocar ele dentro da caçamba! Peraí! Não tem a de choque nele! 3, 2, 1... Pronto, bebê! Ai! Agora é só a gente levar essa caçamba para um lugar onde tem a nossa jaula! Entra aí! Ah, papai! Bora! Ah! Pronto, bebê! Eles estão presos na jaula e agora a gente vai lá ver como que eles estão! Ah, papai! Bebê! Ah, papai! Bebê, olha! Eles devem estar muito nervosos e eles já devem ter acordado na jaula que a gente colocou eles! Ah, é verdade! Vamos chegar aqui, dar meia volta... Peraí, deixa o papai dar a volta do outro lado... Papai, você bebeu antes de dirigir? Leite? Você bebeu antes de dirigir, papai? Claro que não, por quê? Parece que tá alucinado! Calma aí, papai! Olha só, agora nós vamos ver como ele... Ah! O Hulk tá beijando a sua mãe! Bebê! Não! Que slag!